Música E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje o vídeo aqui estamos jogando mais um vídeo da nossa... Caraca, tá difícil aqui, já começamos o frenético aqui E aí galera, estamos trazendo mais um vídeo da nossa série de O Paraíso do Baixa Estamos aqui no nosso querido quarto episódio, eu acho, é, quarto episódio E galera, hoje estou com facecam, a galera pediu aí, né, e no último não deu pra colocar facecam Agora eu consegui arrumar as luminárias aqui, é, eu acho que era a luminária que estava com problema É, eu tô molhando aqui pra ela Mas galera, hoje eu tenho várias coisas pra fazer, é, desde o último episódio eu prometi pra vocês que eu ia tá minerando E foi isso que eu fiz nesses episódios, galera, eu tô em outro mundo aqui, tá, eu não tô naquele, nem no primeiro mundo Eu tô nem no segundo que a gente tava, é o terceiro, é um outro mundo aqui, é um, eu não lembro o nome agora Mas é um outro mundo, galera, tá, é, é um mundo que eu achei o mais legal porque ele tem vários, vários minérios, galera A minha fornalha, aqui ó, até aqui eu não me inventaram, galera, eu tava, eu não sei o que, a minha fornalha explodiu Deixa eu botar aqui o menino pra esquentar Mas beleza, pessoal, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte Pra galera que não conhece essa série, pra você que chegou agora, não tá entendendo nada Veja o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, tá aí na descrição, tá a playlist Você vê desde o começo, tá, porque tem uma galera que não conhece a série e fica perguntando Ah, Cauê, o que você tá fazendo, como é que é essas coisas, então vai lá e veja desde o começo, tá E não se esqueça também, ai caraca, tá, mano, o ruim aqui que é muito mob a noite, galera Deixa eu vir pra cá, nossa, o esqueleto tá bem no lugar filha da mãe Deixa eu, ai caraca, tá um lugar filha Uma coisa que eu tenho que falar, galera, eu morri uma vez aqui, então, eu acho que eu tô com Então, galera, eu não sei quantas vezes eu morri já, é, eu tenho que ver depois Eu acho que eu tenho ainda mais umas sete vidas, depois dá pra gente olhar no nosso caderno Mas beleza, galera, deixa eu só tentar matar aquele, aquele esqueleto ali Pra gente, pra ele não ficar, cadê ele? Olha o Enderman ali, eu não vou tentar matar Enderman, porque Enderman é forte Mas beleza, pessoal, vamos lá, vamos tentar fazer um negócio hoje É, deixa eu pegar aqui o nosso livro de quests, porque a gente consegue fazer hoje Algumas quests já, tentar fazer mais uma já de começo, ó Olha, já dá pra gente fazer o, definindo, definindo o paraíso Ó, Cauê sabe, o Cauê é pró de inglês, né Beleza, aqui ó, ganha muitas vidas, beleza, vamos no nosso normal, o Dawn A gente pode fazer, hoje a gente já consegue fazer o nosso Early Efficiency Que é o Gridstone, que é bem fácil Se eu só abrir aqui, beleza, vamos procurar, é Gridstone aqui, achei, beleza Bom, a gente precisa fazer uma engrenagem de madeira É, a gente tem que, nossa, ah não Ah não, acho que a gente não vai conseguir aqui mesmo Nu, velho, eu tenho que, nossa, ainda eu tenho que fazer Não, 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 você tá brincando com a minha face, não, não Peraí, vamos ver se eu consigo, esse daqui, não Nossa, eu vou ter que fazer Macerator, velho Nu, eu pensei que era só pegar aqui e botar o negócio, galera Ou não, não, não Ah não, eu consigo fazer sim, ah, é verdade, ó Graças a Deus, velho Nossa, eu peguei Ai, caraca, não Nossa, velho Mano, que susto, mano Caraca, foi muito rápido Que que foi isso, mano Mano, ó, vocês tão vendo que é perigoso demais, galera Eu devia começar a fazer a nossa casa, né, mais pra frente Mas beleza Bom, vamos lá, galera É, tô vendo barulho Deixa eu, ah, eu tô cheio de tocha Eu não botei tocha nenhuma aqui A galera deve tá vendo tudo escura Graças ao Cauê que é burro que não bota tocha Ó, tenho 14 tocha, galera Vamos botar de tocha aqui Pra gente ficar mais suave Vou botar aqui também Nossa, tem a família Enderman aqui Deixa eu matar esse Enderman, vai Nossa Vem Enderman, vem Enderman Cadê o Enderman? Tá ouvindo barulho Ah, que susto Matei, boa Mais um Ender Pearl, galera Boa Aê, já temos duas Mas beleza, vamos lá É, vamos fazer o nosso Mano, tem muito mob, velho Vamos matar Vamos fazer o nosso Grid, galera É Grid que chama? Beleza, a gente vai precisar de três Mas tá Ah, tá Então eu vou fazer Três Tô vendo barulho Tá, beleza Tá, vamos fazer aqui três Agora eu preciso fazer É uma Uma engrenagem Que é fácil É só a gente pegar e fazer assim Nossa, minhas madeiras estão acabando E aí é bom a gente ir mais pra frente É É Começar a arrumar isso aí, né Beleza, vamos lá É Faz três pedras Dois pedregulhos Beleza Não, dois pedregulhos Não, três, três Beleza Tudo certinho, galera Vamos lá Vou dar até um copit Aqui, beleza Já fizemos o nosso Grid Galera, pra quem não sabe o que funciona um Grid Né, eu acho que é assim que fala, né É Grid, né É Green G Green G Eu acho que é isso Ele foi suficiado basicamente como um Um Pulverizer O que que é um Pulverizer? Ele duplica os minérios Então se você tiver Vai Um Iron Ele consegue duplicar o minério pra dois Arions Tá E ele é bom pra caramba, né Só que a diferença desse Pro Pulverizer É que esse daqui você faz manualmente Já vão entender por quê Tá Legal que agora tem um filha Ah, você tá ali Filha da mãe Mano A minha opção Na minha vida Eu tenho que matar esse filho da mãe Vamo lá Meu objetivo de vida é matar esse filho da mãe Nossa Xablau Matei ele com dois hits Beleza, vamo lá Agora eu tenho que fazer, galera O seguinte Eu tenho que fazer É... Um Grid, né Não, um Grid não Eu tenho que fazer aquela outra coisa Que eu esqueci o nome Mano E não para de vir mob aqui Meu Deus do céu Não, pera aí, galera Mano Eu não vou aguentar, não Meu Deus do céu Já tá começando a ficar irritante Vamo lá, galera Depois a gente abre isso daqui Ih, meu Deus Já tô começando a ficar bravo Caraca, vai Não para de vir mob Vamo fechar aqui Porque é só desse lado Boa Tá bom Agora acho que não vem mais mob, não Beleza Vamo lá Deixa eu até botar uma tocha aqui Que eu já fiquei sem iluminação aqui dentro Beleza Vamo lá Beleza, galera Vamo... Vamo lá Eu preciso fazer agora um... Um... Eu esqueci o nome daquele negócio É de gira Alguma coisa que gira É Eu só não lembro o nome É mais fácil procurar aqui dentro no livro Que é mais fácil Vamo lá Aqui, Open Aqui, Grid Chama Wooden Crab Tá, beleza Opa Uden Uden Tá, Uden Aqui, achei Beleza Ah, é fácil É só fazer com graveto Nossa, easy Tá, não tem o graveto aqui não, né Beleza Nossa, meus gravetos estão acabando Ai, será que vai dar? Acho que vai dar Acho que vai dar Ah, vai dar, vai dar, vai dar Beleza Aqui, fizemos, galera E como é que funciona? Você me pergunta Caro Baixo Memoriano Você vai me perguntar Família BM Como é que funciona isso? Bom, você vai fazer assim Você vai colocar um minério aqui Deixa eu pegar um minério É... Vou pegar tin, né Vou botar o tin aqui, ó Aqui em cima Vou botar esses três E eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou começar a apertar com o botão direito aqui E eu tenho que ficar girando Ao ponto que eu vou girando Ele vai pegando o minério E ele vai transformando em dust, ó Cê vamos ver Como é que funciona Eu botei ali Vamos ver se ele já... Ó, beleza Ele já conseguiu fazer um E cada minério Ele faz dois dusts E com essa dust A gente consegue fazer Duplicar minérios Aí a gente bota a dust aqui E ela vai cozinhando Ó, é uma duplicação de minérios Até que boa, né? Se você for ver Meio que você gasta carvão, né? Mas, assim Entre carvão e minério Vale a pena você gastar o carvão Vamos dizer assim Nossa, mano Não para de vir... Ó os... Mano, ó o nível Galera, é meio hardcore essa série Na moral Só vem mob bom, véi Na moral Deixa eu só fechar aqui Vou te botar aqui Porque eu quero tampar isso aqui Beleza, então E aí a gente tem que ficar aqui Só que o ruim é que a gente tem que ficar girando Pra caramba, né, galera? A gente vai ter que ficar aqui Igual um louco Girando isso aqui Pra nada, né? A gente não... Não vai... Não vai fazer muita coisa Mas, beleza Tá Vamos... Eu vou colocando aqui E depois a gente continua fazendo isso daqui Só guardar isso aqui Beleza Tá, galera Outra coisa que eu quero fazer hoje aqui Porque a galera também falou nos comentários, né? Na verdade... Não é que... A gente conseguiu fazer O que a gente ganha? Oh Não, a gente tem que ganhar alguma coisa, Jesus Fala pra mim Oh 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 Não, tem que ser... Open esse Beleza Open aqui Open aqui A gente tem que pegar Por que não? Ah Eu tenho que escolher uma ou outra Ah, não Pera lá do fim, não Eu já tenho duas Vamos pegar esse outro aqui Beleza Pegamos aqui, galera Vamos ver o que tem em nossa backpack Né? Nossa Vamos lá Ah, a gente ganhou Nossa Mano, eu só tô ganhando disco, velho Nossa A gente gosta de criar casa até na África, velho Meu pai do céu É Floreste Field Mano, é muita coisa, na moral Beleza Vamos lá O que eu ia fazer também, galera Eu tenho que quebrar mais aqui Pra gente poder colocar mais item, né Mais pra cá, daqui a pouco Deixa eu abrir aqui Ficar melhor pra gente Manusear as coisas aqui, né Querendo ou não Beleza Acho que... Mais pra frente, logicamente Que eu tô pensando... A minha casa eu tô pensando em fazer Lógico A galera que vai perguntar aí Eu vou fazer casa, tá? Eu vou sim Vou fazer casa Beleza Vamos lá Bom, vamos tentar fazer mais uma missão Que eu gosto sempre de fazer Pelo menos mais uma Só pra gente... A gente pode... Compre TED Ou a gente pode fazer essa daqui Nossa A gente tem que fazer uma fábrica de... 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 Ai, de... Ai, esqueci o nome É de... Será? Acho que é do Tinkers, é Acho que é do Tinkers Mas daí a gente vai fazer mais pra frente Que a gente tiver a casa, galera Então vamos pular pra essa Tá, a gente tem que pegar um diamante Nossa Essa daqui vai ser complicada Tá, beleza É, a gente... É mais mineração essa daqui, né? Provavelmente Deixa eu... Oh, esqueleto Galera Opa, beleza Deixa eu ver aqui Uma coisa que eu tava... Ah, uma coisa que eu... É, isso que eu tava tentando lembrar, galera Uma coisa que eu queria fazer E eu não sei se dá pra fazer nesse episódio Mas vamos tentar É fazer uma bagpack, galera Vamos ver se a gente consegue Se tem nesse mod alguma... Algum tipo de bagpack Ah, legal Botei, beleza Vamos procurar aqui Bagpack Por que, galera? Porque eu acho que é legal Pra gente poder levar nossos itens Itens sim Só que precisa de lã Hum... Eu não tenho lã aqui Provavelmente, né? Provavelmente não Como faz lã? Será que assim faz lã? Assim faz lã, não faz? Ah, é quatro, é Dá certo Hum, mas vai dar só uma lã Eu precisava de mais, né? Verdade Putz Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar atrasar de lã, galera Pra poder... A gente poder fazer Essas coisas Porque eu quero levar o meu baú Eu quero levar meus baús Vamos fazer aquele... Ó, a Dolly Vamos ver se tem a Dolly aqui Dolly Ó, tem a Dolly, galera Será que vale a pena fazer a Dolly? Vamos fazer a Dolly? Fazer a Dolly Vamos fazer a Dolly Pera aí Bom, galera Voltei aqui e consegui fazer a Dolly, galera Só que eu não tô conseguindo quebrar aqui Por que eu não tô conseguindo? Eu tô com a Dolly na mão Será que ela não quebra? Deixa eu ver aqui Pera aí, eu vou botar ela aqui Ó, galera Vou quebrar isso aqui E aí eu acho que eu vou levar os itens na mão Ó Quando tiver a Dolly na mão Por que eu tô cansaço ainda? Ó Eu tô cansaço ainda, velho Não Eu tirei a Dolly e ainda tô cansaço Tô apertando com o botão direito Ah, não Ah, não sei, galera Dolly é bugada Deixa eu fazer aqui uma pá Pra gente poder Pra gente poder Deixa eu ver Beleza Fazer um Não, na verdade não é uma pá, não É O negócio aqui Beleza Ah, não Putz, será pra Nossa, que burro eu fui Não, não Bota de novo Fui burro, fui burro Eu tenho que botar tudo aqui Depois eu puxo, né Provavelmente eu pego o baú e puxo E depois eu levo, é Foi meio burrinho, hein, galera Beleza Ah, já tá lotado Deixa eu levar isso aqui Ah, tá, beleza Bom, vamos lá Vai, é Pega a Dolly Né E leva Agora a gente pega E esse a gente quebra É isso Oh Ah, mas Não vai dar item Não Droga Será que se eu pegar outra Dolly Dá? Peraí, eu vou tentar fazer outra Dolly Galera Vamos tentar fazer outra Dolly Tá bom Cacar aqui só nas Dolly Beleza Vou guardar isso, né Pra gente Não gastar Beleza Vou pegar aqui os itens Vamos tentar fazer outra Dolly Será que Ai Será que eu tenho madeira? Botar esse bagulho aqui Tá, eu não tenho Putz, eu não tenho madeira, galera Tá, eu vou fazer o seguinte Vamos lá pegar madeira, vai Eu tô sem madeira Tá, e essa lentidão aqui, boladona? E essa lentidão, boladona? Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que ela sai, essa lentidão? Nossa, galera Nunca mexi com Dolly, velho Eu sei que Dolly é boa Porque a Malena usava na série lá Olha, meu Deus do céu Será que eu tenho que tomar leite, velho? Nossa, eu morri Nossa, velho Eu morri por causa da Dolly, velho Nossa, galera Mano Mano, eu sou um morro por causa do mapa, velho O mapa bota Dolly, bota Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar os itens lá e eu já venho Vamos lá Bom, galera, eu voltei aqui Consegui já voltar É... vamos lá Ah, não, mano Tem mais esqueleto aqui Ah, mas ele tá na mão Morro, galera Mano, eu tenho que tampar também do outro lado Vamos lá Quebra aqui Mata, mata, esqueleto Morre esse esqueleto Beleza Morre, beleza Matamos o esqueleto aqui Vamos pegar nossos itens Véi, tá difícil aqui, mano Na moral, galera Na mored Tá complicate, velho Na situation aqui Beleza Já peguei aqui Vamos ver se não vamos perder nenhum item E olha que eu tava com a madura, hein, velho Beleza Vamos lá O que eu ia fazer? Eu ia ter a Dolly Beleza Pra fazer a Dolly, galera A gente precisa de mais ferro Eu acho que... Não, eu já tenho ferro aqui E eu preciso de... Eu peguei madeira lá Enquanto a gente tinha morrido Vocês viram lá Beleza Ah não Opa É o contrário Olha eu Beleza É assim Assim, assim, assim Assim E aí assim Beleza Fizemos outra Dolly Tá, agora a gente vai ter Double Dolly Double Dolly Vamos lá Uma Dolly Pega isso E outra Dolly Pega isso Fechou, galera Vamos lá Eu só não sei como é que tira o efeito da Dolly Bota aí na descrição aí Como é que tira o efeito da Dolly, pessoal Bom, acho que vai ser isso, né A gente vai poder levar agora os itens Nossa mão Pra gente poder Fazer a nossa primeira casinha No querido Aqui, mundo Nosso querido mundo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou dessa série Quer me ajudar Quer que seja diária Não esqueça do gostei Compartilha esse vídeo nas redes sociais E é nóis, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Tchau